Olá gatos e gatas, tudo bom com vocês meus amores? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coloração pessoal. Então se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar! Pra falar a verdade, não serei eu que vou falar sobre esse assunto. Hoje eu trouxe uma ilustre convidada que é a Beatriz Mouta, que foi a profissional que me revelou qual era a minha cartela de cores. E pra quem não sabe, a minha cartela é inverno profundo. E eu confesso pra vocês que antes de fazer a consulta com a Bia eu fiquei muito apreensiva porque eu sou muito apegada ao preto, como vocês podem ver, meu cabelo é preto e eu tipo assim, fiquei, meu Deus, se não tiver preto na minha cartela, eu não sei o que eu farei da minha vida. Porque preto é bem difícil de tirar, né? Mas enfim, eu fui com o coração aberto, disposta a mudanças e quando eu cheguei lá, soube que tinha preto na minha cartela, mas não somente preto, tinha branco e tinha cinza que são basicamente as cores que eu mais uso na vida. Em questão de roupa, como vocês podem ver, eu amo essas três cores e tinha na minha cartela, eu fiquei super feliz. Mas acima de tudo isso que eu falei pra vocês, sobre o meu medo de ter preto ou não, porque todo mundo tem medo de não ter preto na cartela, a Bia é uma profissional incrível e ela tem todo um jeitinho de conversar com você sobre isso, mostrando que você, tendo conhecimento da sua cartela de cores, você não precisa ficar aprisionada da sua cartela. Conhecimento é liberdade, é o que ela diz, né? Ela mostra vários truques também pra você driblar a sua cartela, se você quiser uma cor que não esteja na sua cartela, você consegue usar de forma harmônica. Então a Bia é uma profissional completíssima, sabe? E eu fui cliente dela, eu não conhecia a Bia, foi uma de vocês que me indicaram, né? Esse serviço, eu tinha falado que eu queria fazer a consulta de cores e vocês que me indicaram a Bia e eu entrei em contato com ela e desde a primeira vez que eu tive contato com a Bia eu me apaixonei, porque ela é uma pessoa muito alto astral, ela tem uma energia muito incrível, ela é uma querida, muito simpática, alegre, sabe? Eu acho que esse trabalho combina super com ela e ela é uma pessoa tão querida que mesmo eu, com toda a minha timidez, na primeira vez que eu encontrei com ela, parecia que a gente se conhecia há séculos, sabe? E aí depois de um tempo, eu convidei ela pra fazer esse vídeo, explicando pra vocês o que é realmente a consultoria de cores e etc. E ela veio trazer todos os detalhes pra vocês, então eu vou parar de falar, porque já falei demais e vou deixar a mestra no assunto, conversar e esclarecer as dúvidas de vocês. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz Mouta, pra quem não me conhece, sou consultora de imagem e estilo e tô aqui pra falar um pouquinho sobre um dos assuntos principais da minha profissão, que é a análise de coloração pessoal. Bom, a Selly é minha cliente, ela veio fazer a análise, gostou bastante, tem tudo a ver com o trabalho dela, de maquiadora, a gente tá aqui com as paletas, tanto as dela quanto as minhas. E quando ela contou pra vocês o que ela tinha feito, que a paleta dela era inverno profundo, surgiram várias dúvidas e aí ela teve a ideia de me chamar pra conversar um pouquinho melhor e explicar pra vocês, pra que vocês tenham noção desse assunto que não é tão falado assim ainda. Então vamos lá, a análise de coloração pessoal é um dos serviços dentro da consultoria de imagem e estilo. A consultoria de imagem e estilo é um processo grandão, dividido em várias fases. Então esse é o processo que avalia as cores, as características de beleza natural de cada pessoa. Cada pessoa vai ter a sua melhor, o seu melhor combo de cores, digamos assim. Então não só cores, mas também outras características, que eu vou explicar pra vocês de forma bem breve, bem rápida, porque é um assunto técnico, então tô aqui pra apresentar o assunto. A análise de coloração pessoal é o processo da consultoria em que eu avalio qual é o melhor combo de cores pra você. Então são 12 possibilidades, são 12 cartelas de cores e que indicam não só as melhores cores, mas os melhores tons. Por exemplo, não tem a opção de uma cartela que não tenha azul. Todas as cartelas têm azul, mas vão ter azuis diferentes. Todas as cartelas têm amarelo, mas vão ser amarelos diferentes e por assim vai. Isso daí a gente vai avaliando na análise de cada pessoa. Então, quando, por exemplo, a Sally falou, ai, a minha cartela é inverno profundo, é inverno escuro. O que que quer dizer? Quer dizer que ela fica muito bonita com as cores mais escuras, que tem um fundo mais frio, ou seja, mais acinzentado, mais azulado. E acabamento brilhante. Então ela é do glitter, da purpurina, do iluminador. Fica maravilhoso pra ela. Cada pessoa tem a sua cartela e cada cartela tem as suas características. Então é uma coisa assim, que não adianta. Tem que fazer análise pra saber, porque mesmo que eu tenha uma noção, olhando pra você, existem alguns aspectos, algumas características que são muito individuais. Por exemplo, o nível do contraste. Tô usando aqui a Sally como exemplo, porque ela já é conhecida de vocês. Então ela é bem branca de neve, né? Bem branquinha, com o olho bem escuro, cabelo preto. Então ela tem um alto nível de contraste. Contraste que é a diferença de cores. Então branquinha, preto, cabelo preto. Quando uma pessoa é mais morena, tem o olho escuro e o cabelo escuro, tem um nível menor de contraste. Quando a pessoa é muito branquinha, tem o olho muito claro, muito verdinho, aquele cabelo branco, sabe? Louro que chega branco. Também tem um baixo nível de contraste. Isso vai gerando outras características de harmonia. Por que a gente descobre cartela? Por que é importante você saber a sua cartela? Pra você entender o combo de cores que harmoniza melhor e ressalta a sua beleza. Então não é uma prisão a sua cartela. Pelo contrário, é um elemento de autoconhecimento. E todo mundo acha que cartela tem muito a ver com cor de roupa. Mas as roupas, elas são as últimas no grau de importância de você saber a sua cartela. O primeiro é cor de cabelo. Porque não adianta, né? O cabelo tá em volta do nosso rosto. A gente não muda o tempo inteiro. Então cabelo no tom certo, dentro das características da sua cartela, faz muita diferença. Na sua olheira, na textura da pele, aqui nas marquinhas de expressão. Tudo isso é muito impactado. Segunda importância. Maquiagem e óculos de grau. Armação, né? Do óculos de grau. Então não adianta. A maquiagem tá grudada no meio do nosso rosto. Sabe aquela sensação quando você passa um batom, que você olha e fala, não vou dar conta? E aí você tira? Esse não vou dar conta, esse não consigo. É porque não faz parte da sua cartela. E aí ou o batom tá forte demais pra você, ou tá apagado demais pra você, ou tá frio demais pra você, ou está quente demais pra você. Então com a cartela você passa a dominar quais são as melhores cores de maquiagem. Se o seu iluminador é mais dourado, é mais rosado, é mais prateado. Se o seu blush é o pêssego ou é o rosinha. E por aí vai. Armação de óculos é a mesma coisa, né? Também está no meio do seu rosto e tem uma lente transparente. Então também vai impactar na sua beleza. Depois temos, terceiro item, acessórios que ficam em volta do rosto. E por último, as roupas. As roupas são o quarto na importância da cartela. Então assim, a cartela é pra você entender a sua beleza. As suas diferenças de cores. As estampas que ficam melhores pra você. Os acabamentos, se o teu batom melhor é o mate ou é o de acabamento que desliza mais. Como é que fala isso aí? Hidratante. Hidratante. Se é um batom mais hidratante. Enfim, se o teu iluminador vai ser um iluminador com glitter. Ou vai ser um iluminador mais acetinado. Sabe essa diferença? Tem um que tem pontinhos de luz e tem outros que são apenas perolados. Sabe como é que é essa diferença? Eu estou começando com vocês, mas com ela aqui. E por aí vai. O que que isso gera? Isso gera não só uma economia de dinheiro. Que é um raciocínio bem óbvio, né? Porque se você compra o batom certo, você vai usar mais. Você vai se sentir mais bonita e tudo mais. Mas isso você estende pra tudo, né? Pra seus acessórios. Pra suas roupas. E você vai gastar certo no salão, no cabeleireiro. Mas isso também gera autoconhecimento. Autoconhecimento gera melhora de autoestima. Você passa a se sentir mais confiante. Você passa a gastar energia só com o que importa. Então, quando você chega num shopping ou numa loja, você não vai ser levado por nenhum palco de vendedor. Porque você vai se conhecer. Você vai estar no domínio da sua situação. No domínio das suas cores. Eu não queria entrar no assunto de cada cartela. com vocês. Porque assim, é um assunto muito extenso. Vai ficar um vídeo muito longo. Eu falo um pouquinho sobre isso, né? Todos os dias ali no meu Instagram. Óbvio que as cores não são o único assunto. Mas é a cereja do bolo. É o que as pessoas mais gostam de saber. Então eu ensino sobre as cores. A gente faz lives. A gente. A gente. Olha eu. A gente. Eu aqui mentalizando uma equipe, né? Eu mesma. Eu não vou explicar cartela por cartela. Ou como funciona o processo pra vocês. Porque senão ficaria um vídeo muito técnico. E muito extenso também. Porque eu quero que vocês venham fazer análise. Não é mesmo? Mas o que acontece? Quando vocês vêm fazer análise comigo. Eu não só faço análise. Descubro as suas cores. Faço aquele teste dos panos. Pra ver como que a sua pele reage. Como também passo uma aula. Pra que você entenda o raciocínio por trás desse assunto. Que é extremamente técnico. Então com certeza você tá se perguntando. Que raio de cor fria, de cor quente. De temperatura de cor. E contraste. Não entendi direito. São aspectos técnicos sim. Então eu gosto que a minha cliente. Ela tenha realmente uma autonomia. Que ela não chegue na prisão. Da ignorância de não saber a sua cartela. As suas cores. E saia na prisão da cartela. Porque eu acredito que conhecimento traz liberdade. Então o ponto não é você passar a usar só o que tá na sua cartela. Mas você ter uma decisão consciente. Até mesmo quando você não estiver na cartela. Eu mesmo uso muito. Por exemplo, a minha cartela. Deixa eu ver. Ela não tá aqui. Ela tá aqui. Pera aí. Minha cartela tá aqui. E ela não tem vermelho. Como vocês podem ver. Ela tem um rosa. Que evolui por um vinho. Mas vermelho mesmo não tem. E vermelho é a cor que eu mais uso. Assim. Das cores que não estão. Opa. Não estão na minha cartela. Vermelho é a cor que eu mais uso. Uso batom. Gosto demais de vermelho. Mas uso dominando. Uso com propriedade de causa. Não só por ser consultora. Mas porque realmente eu entendo as características da minha cartela. E aí eu manobro aquele vermelho a meu favor. Então o meu objetivo como consultora é realmente trazer conhecimento. Gerar conhecimento para as pessoas. Que vai resultar em autoestima. Que vai resultar em foco. Em consumo consciente. Tudo isso traz bem estar. Coloca você no domínio da sua imagem. No domínio da sua vida. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida estou à disposição. Me sigam no Instagram. Arroba Beatriz Mourta. E em breve vamos ter curso também sobre cores. Mas não vou divulgar detalhes ainda. Porque eu não tenho data. Mas esse semestre ainda. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau, tchau. Agora tu me fala se ela não é uma querida. Se ela não é uma fofa. Gente, eu sou suspeita para falar. Porque eu sou muito apaixonada pela Bia. Ela é muito querida. E eu gosto muito do jeito que ela explica o assunto. Porque ela explica de forma leve. Sem peso. Sem pressão. Sabe? Você só vai poder usar a sua cartela para sempre. Não, nada disso. Todas as dicas dela são super leves. Sabe? O Instagram dela é muito completo. Então eu vou pedir para vocês irem lá. Seguir a Bia no Instagram. Porque ela sempre traz posts super atuais. E que a gente consegue usar no nosso dia a dia. Sobre estilo. Combinação de cores. Ela dá muitas dicas no Instagram dela. Então não deixem de seguir. Em relação ao curso que ela falou aí para vocês. Já disse para ela que você é a primeira aluna. A primeira da fila. Porque realmente eu gosto muito do jeito que a Bia passa o conhecimento. Quando eu cheguei lá. Eu pensei que ela só iria fazer a consulta das cores. Ok, tudo bem. Mas não. Ela deu uma aula de história da arte. De história das cores. E a questão da cartela em si foi só um detalhe. Sabe? Então tipo assim. Eu sou fã dela. Não preciso nem falar mais nada. Algo importante que eu preciso pontuar para vocês. Mesmo sabendo a minha cartela Inverno Profundo. Eu vou continuar fazendo maquiagens. E tutoriais de maquiagem. Para todas as cartelas. Isso não quer dizer que eu só vou começar a fazer maquiagens em tons frios. Que combinem comigo. Não. Nada disso. Esse aqui é o meu trabalho. E o meu trabalho são para todas as mulheres. De todas as cartelas possíveis e impossíveis. Então eu sempre vou trazer conteúdo para todas vocês. Tá bom? Descobrir a minha cartela foi importante para mim. Por vários motivos. Porque eu pude descobrir as cores que mais me valorizam. Então isso na minha vida pessoal ajudou bastante. Em questão das cores também. Eu sempre fui muito básica. E mesmo sendo uma cartela mais fechada. Ela tem várias possibilidades de novas cores que eu posso explorar. Então isso também me ajudou bastante. Mas a minha vida pessoal e a minha vida profissional são separadas. Então fiquem tranquilas. Tá bom? Então é isso meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram deixa bastante joinha aí para a gente. Para mim e para a Bia. E compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Para as pessoas que têm dúvidas sobre o assunto. Que ficou bem esclarecedor né? Esse vídeo. Então compartilha aí. E me segue no Instagram. E segue a Bia também no Instagram. Para que a gente vai estar lá esperando vocês. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deixando um beijo enorme no coração de vocês. Desejando uma semana mais do que abençoada. Cheia de borboletinhas na barriga. E que seja uma semana de muita paz. Amor, alegria e muita saúde para todos nós. Continuem se cuidando. Tá bom? Um super beijo. E até a próxima. Tchau!